RTC, design, inovação e qualidade Mais uma produção, vai RJ João Devo, de Ituporanga, Santa Catarina RJ Oficial, vai cantar Eu tô muito louco, tô doido, tô maluco Olha a bunda dela fazendo sexo Eu tô muito louco, tô doido, tô maluco Olha a bunda dela fazendo sexo Olha a bunda dela fazendo sexo Fazendo sexo Tô vazando sexo Tô vazando sexo Tô vazando sexo Bota no QG, mas tem que saber Pra ficar por tudo, baguduzinho do pé Balançar malandra por tranca não dá dolança Balançar por tranca malandra não dá dolança Baguduzinho do pé Já vem que te avisei, já vem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu hipnou, ele bem Hipnou, ele bem Hipnou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Hipnou, ele bem 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 E a solteira, e a solteira Os 9 e o 9 e o 5 ficam doidos de tesão Quando eu danço sem calciar, e desço até o chão As vingidas são as mais procuradas De vestido e salto alto, eu vou pro baile da praça Meu amor é de break up, vida Termineu o namoro que tava ficando chato Parei pra pensar, eu sou uma produção Vai Não dá pra ficar nesse lance de namorada Quero nem saber É roupa, gaiola, é piranha pra todo lado Do baile da pé, é piranha pra todo lado Te levo pro beck, te taco, te taco, taco Quero nem saber É roupa, gaiola, é piranha pra todo lado Do baile da pé, é piranha pra todo lado Te levo pro beck, te taco, taco, taco Quero nem saber Eu vou pra gaiola, é piranha pra todo lado Do baile da pé, é piranha pra todo lado Me levo pro beck, te taco, taco, taco Quero nem saber Não бизнес, não independiente Nãoasilha, é piranha pra todo lado Obrigado.